Então, bom dia, tarde e noite, galera. Mais uma aula aqui, mais uma aulinha de orientação de estudos do 2G do Alberto Salote. Isso aí. O que a gente vai trabalhar hoje, professorzinho? Trabalhar com mapas. Mapas, cartografia? Não exatamente. Trabalhou com mapas conceituais e hoje a aula é de mapas mentais. Então, só me nocautear aqui um pouco, tá? Foda. Então, mapas mentais. Eu dei essa aula já para o segundo F. Então, repeteco. Só um momento aí, galera do Best. Eu vou cortar uma coisa aqui. Eu quero fazer uma coisa antes. Ahá, sabia que tinha acontecido isso. Estou com um pequeno problema chamado hackers. E meu e-mail está um tanto quanto hackeado. E eu não sei o quanto eu estou lascado por isso, mas eles estão me socando um monte de spam. Mas meu e-mail já era assim, tipo, desesperador. Peraí, peraí, deixa eu fazer isso de novo. Está desesperador isso aí. Está insano. Meu e-mail está lotado de spam. Todo santo dia vem um monte de inscrições aleatórias em sites aleatórios. Totalmente sites duvidosos. Muito perigosos. E eu estou ferrado. Está aqui o meu PC. Se eu não for matar ele, logo, logo ele vai para o saco, cara. Porque a quantidade de trojan, hacker, vírus que ele deve ter. Meu Deus do céu. É que eu fico acessando essas coisas, não. Acontece mesmo, cara. Você clica no lugar errado de vez em quando, né? Nada de propósito, não. Mas você se ferra com gosto, sabe? Então, esse parênteses é dizer que, puta, eu estou lascado, cara. Espero que eu não hackeei e elete minhas coisas. A pior coisa é isso, né? E aí, as contas de banco também. Roubar já roubaram uma vez. Mas não foi o banco. Fomos os babaquíssiminhos aqui. Aí, mano, não tem condição, cara. Não dá para usar esse negócio. Não confio em nada que eu pegue aqui. Senha, nada, nada, nada. Está tudo fudido. São, cara, extremamente hackeado. Extremamente vulnerável. Espero que não me sacaneiem. Espero que fique só nas spams, nos e-mails aleatórios e spams. Porque se quiser, eles me ferram mesmo. O negócio é foda. Ah, e falar para vocês aí dos jovens orientadores. Espero que vocês estudam antes de começar a aula. Enrolar um pouco também, que essa aula é meio curta. Acho que é meio curta. Mas eu só é curta. Preciso de pegar água. Ah, vai ser água. Então, para vocês aí, jovens do segundo G. Como é que está rolando as presenças, professorzinho? Calma, vocês são fantasmas invisíveis e não existem? Então, estou com falta, tá? E tudo sem nota também. Nota mínima, né? Não sei como é que a coordenação, vice-direção, entre outras autoridades da escola, vai lidar com isso, né? E andou a mínima também, na verdade. E eu não piso nessa escola aí faz três, quatro meses. Quatro meses, mais ou menos. Três meses, mais ou menos. Porque eu só fui aí na primeira planejamento. Depois eu nunca mais fui, porque é tudo online, né? Nas escolas tem aula online. Então, nem estou conversando com ninguém. E ninguém está me enchendo o saco por WhatsApp, nem nada, nem e-mail. Me deixaram meio que um carta branca, sabe? Carta branca. Faça as aulas no centro de mídias e lasque-se. E grato. Valeu mesmo, porque a carta branca ajuda. Mas... Que bom que eu não estou me enchendo o saco, porque eu não sei se estou fazendo certo, fazendo errado. Não tem aluno, não tem material didático. Assim... Não sei o que fazer. Bom, enfim... Então, aí está de boas, tá? Se vocês não veem a aula, eu não dou nota. Eu dou falta. Nota eu dou vermelha, né? Vermelha em edição de estudos é whatever. Porque não tinha conceito. Conceito não machuca. Então, se alguém ouvir isso, só para vocês saberem, tá? E aí, lembrando, para a presença, é apenas ver a primeira parte. A primeira parte que é 50 minutos. A segunda e a terceira é plantão de dúvidas. Ou seja... Você pode até ver, mas não vai ter nada lá. É estar eu aqui mexendo no computador, ou vendo os animes, os vídeos aqui, ou lendo o mangá, não sei. Vou descobrir hoje. Enquanto eu espero vocês fazerem dúvidas para mim, porque eu não vou ficar dando três aulas seguidas, como eu sempre falo. De graça. Surtando aqui à toa. Está de boas, tá? Não sou tão louco assim. Pelo menos aqui. Até cortei as outras aulas nos diretivos. Cortei tudo. Cortei todas para a metade. Preciso fazer também com o projeto de vida. Para de vida é um pouco mais tranquilo de não fazer isso, mas talvez eu faça também com o projeto de vida. cortar pelo meio. Porque não vale a pena. Tanto por falta de público, quanto por excesso de esforço da minha parte. Então é um tiro na água meu também, né? Mas voltando. Fora essa parte mais burocrática, mais professoral, tradicional também. Tem a parte de que... Já que vocês não estão vendo isso, eu espero que não vejam também, né? Bom, sei lá. Se não vê, não viu, mas... Caso vocês verem isso, como é que vocês fazem, né? Para não ser prejudicados? Continua fazendo o que estão fazendo. Se vocês não querem ser prejudicados, você tem dois modos. Ou vocês veem adequadamente. Tudinho. Ou vocês coletivamente não veem. É um ou outro. Ou vocês veem, ou vocês não veem. Se você vê individualmente, não é prejudicado. Se você não vê coletivamente, não é prejudicado. Por quê? Porque não tem como, em princípio racional humano, você lascar com a classe inteira. Se a classe inteira não vê a aula. A aula não existe. Se a aula não existe, como é que você vai punir a classe? Você vai punir a classe. Vai punir todos? Vai, sei lá, reprovar todos? Todos? É irracional. Então, se vocês boicotarem a aula coletivamente, a médio e longo prazo, não vai ter mais aulas de extensão. Porque eles não vão ser trouxos o suficiente para pagar um professor para não dar aula nenhuma. Ou para gravar a aula e não ter vivo nenhum. Porque aluno não vê nem síncrono e nem assíncrono. Então, como é que vocês colapsam o sistema? Ignoram ele? Sem querer ou por querer? No caso, se for por querer, sabendo que as aulas acontecem. Se for sem querer, sem saber por causa dos ruídos de comunicação, outras coisas aleatórias. Então, se vocês boicotam as aulas, não só uma classe, mas todos os segundos anos do colegial inteiro, o que acontece com as aulas que não foram vistas? Qual punição para vocês? Provavelmente não acontece. Provavelmente não acontece. Se acontecer é aluno picotado, individual, que por acaso, não apenas as aulas de extensão de contraturno, que são meia dúzia de aulas mais ou menos, foram perdidas, mas aulas presenciais também. Aí é só uma coisa e outra. Soma presencial e não presencial. E nessa circunstância é perigoso dar problema. Mas tenha um fé e sorte que eles não vão sacanear os alunos devido às aulas de expansão, porque é perigoso eles terem que sacanear vários alunos também. Tipo assim, ah, o aluno faltou 15 dias no presencial durante o ano. 15 dias não é grande coisa. É aceitável, na verdade. Entretanto, somando as faltas completas do não presencial, deu um total de... 15 é pouco, velho. Faltou 30 dias durante o ano. 30 dias é muito. Faltou... É 30 dias, acho. São 200 e poucos dias letivos. Faltou... Quando ano tem um ano? 300 e alguma coisa, né? Então, faltou... 50 dias letivos durante o ano presencial. E nisso faltou também todos os anos... As aulas de extensão. No total, deu uma quantidade de faltas de cerca de... Eu chuto... 90 é bastante. É, mais ou menos 90 faltas. Talvez 70, 60. Digamos que faltou menos presencial. Faltou 30 presencial, 30 expansão, 40 expansão. Estouro a quantidade de faltas possíveis de dias letivos. Isso pode dar reprovação. Não é reprovação. Dá expulsão. Você é... Reprova, lógico, né? Expulsão não se expulsa, não. Expulsão não expulsa. Reprova. Você é reprovado. Você é por... Não eniconde, não comparecimento, que não usa mais a sigla, parece. Mas dá retido. Retido no ano letivo. Você reprova. Então, pode acontecer de um aluno que não vai no presencial direito, por alguns motivos pessoais, e não vai no presencial, no online também. Rodar? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Pode ser que sim. Pode ser que as faltas das extensões, das alas extensões, sejam todas jogadas para debaixo do tapete e desapareçam, tá? Pode ser. Eu tenho o poder e a autoridade para dizer que isso é regra ou certo? Não, eu não sei de nada. Eu só estou teorizando. Então, se alguém ver isso, tem uma ideia do que está acontecendo. Você pode assumir a conta e risco de não ver as extensões. Se todo mundo assumir a conta e risco de não ver as extensões e não faltar a presencial também demais, pode ser que passe reto. Reto mesmo. Porque não vai fazer falta. Talvez fizesse falta se vocês vêssem direitinho e tivessem algum conteúdo útil para vocês, mas... Se ninguém vê, não existe. Mesmo aquele esquema lá, é uma questão muito filosófica essa, de você chegar e falar olha, eu nunca ouvi o som da árvore cair na mata amazônica. Pergunta, a árvore caiu ou não caiu? Você nunca ouviu, você não sabe, você é plenamente ignorante. Existe ou não existe? Tipo assim, aquele planeta no galáxia de Andrômeda, que por acaso tem uma temperatura média no solo de 600 graus Celsius. Você sabe disso ou não sabe? Sabe agora o que eu falei. Mas você sabia antes de eu falar? Não. Se você não sabia, não existe. Se você fingir que não existe, não existe. Dá para você fazer a coisa desaparecer? Dá. Você pode falar. Ah, falaram mesmo? Esqueci. Esqueci que a árvore caiu num determinado... Ou que eu ouvi que a árvore caiu num determinado dia, determinada semana na mata amazônica. Ou esqueci que eu ouvi que tal planeta na galáxia de Andrômeda tem uma temperatura de 600 graus na superfície. Esqueci. Se eu esqueci, não existe. Esqueceu. Entendeu? Você pode dar um perdido 100% e falar, olha, esqueci das aulas de expansão, esqueci das aulas de orientação de estudos e minha vida segue. Vida segue porque não faz diferença para você mais, porque você está ignorando. A mesma coisa que você ignora todo dia se vai ou não chover. Se você ignora tudo isso, se vai ser assaltado ou não. Se você ignora todo dia se vai ser atropelado ou não. Porque você não sabe. Entendeu? E se caso você for, você lida com a realidade. Então, as aulas de expansão servem por alguma coisa? Sim e não. Sim no sentido de que se você sabe que elas existem e você ignora elas, talvez o não posse do conhecimento delas faça falta. Mas como vocês não ligam para elas e elas não existem para todos, se for para todos mesmo, se elas não existem para todos, elas não ajudam ninguém. Se elas não ajudam ninguém, ninguém é superior ou inferior a ninguém. Se ninguém é hierarquicamente superior ou inferior ao outro, não tem impacto, consequência negativa na vida de ninguém. Entendeu? Só tem desigualdade e injustiça se tiver alguém que tem e alguém que não tem. Se ninguém tem, não existe desigualdade nem injustiça. Existe realidade. Ninguém tem uma máquina de teletransporte. Máquina de teletransporte faz falta na tua vida? Não. Entendeu? Mesma coisa com a aula de orientação de estudos. Nunca vi, não sei, não sei o cheiro, a cor, não sei. Não faz falta. Porque você não liga. Se coletivamente ninguém ligar, é revolucionário, é rebelde. E ponto final. Não existe. A aula de extensão não existe. Não importa se o professor está dando aula aqui gravando para o YouTube, por tabela, porque é meio louco, né? Porque eu sou meio louco. Não existe. Bola para frente. O time está ganhando. Beleza? Então é isso. Ah, mas professor, você vai perder a carreira e ser processado, ser demitido, porque você fala coisas complicadas. Falo mesmo, cara. Quer que eu minta? Quer que eu não pense sobre o mundo? Quer que eu seja ignorante? Quer que eu desligue meu cérebro e simplesmente fique olhando para a parede que nem um alienado? Fala, nossa, aula de extensão. Olha, não tem aluno. Ponto final. Não funciona assim. Desculpa. Não. Não vai. Não rola. Falar a verdade. Ai, a verdade, né? Tem um monte de teatrinho. Tem que ser pedagógico. Mano. Ah, vá. Que pedagógico, velho. Não, valeu. Gratuito. Não, tá. Espera. Espera que você me ferre, mas... Não, né? Como assim pedagógico, teatrinho, mentir para os alunos? Alunos que nem estão vendo a aula agora, na verdade. Essa aula nem está sendo vista. Quantas aulas foram vistas no primeiro bem-mestre, professor? Zero aulas. Quantos alunos tinham no primeiro bem-mestre online para o senhor de edição de estudos nessa escola, professor? Zero alunos. Quantos alunos sabem que essas aulas existem? Ouviram falar? Zero. Zero. Não existe. Quem ver isso aqui vai existir para ele. Se o pedagogo não vê, se o coordenador não vê, se o diretor não vê, se o governador não vê, se alguém no YouTube não vê, existe só para mim. Se existe só para mim, não existe também, porque eu não consigo definir a realidade sozinho. É um sopro efêmero no mundo. É um sopro que desaparece em um segundo posterior. É uma árvore que caiu e não é nem árvore nem caiu, porque não tem nome de árvore, não sabe que é árvore. E o som não é o som de árvore, porque ninguém sabe. É o planeta que ninguém conhece. É a temperatura que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém sente. Não existe. Eu sou o indivíduo, mas eu não sou o universo. Então, entendeu? Se vocês aniquilarem a existência pela plena ignorância da existência, desconhecida, ponto final, é simples assim. Vocês escolhem, hein? Se virem esse vídeo e quiserem virar as costas, virem. Se virem esse vídeo e quiserem virar as aulas, vejam. Não estou mandando e obrigando vocês a nada. Se alguém quiser meter porrada em mim por ver esse vídeo e falar que eu falei, bosta, faça. Vou fazer o quê? Eu vou mentir aqui, ser um hipócrita? Ou tenho que ficar de acordo com a coleirinha e cumprir meu papel como grande profissional? Não, não faço isso. Sou um cara normal. Não sou um profissional engessado, uma doutrina ditatorial de liberdade de expressão zero. Liberdade de expressão é isso, liberdade de cátedra. Cátedra é da aula, tudo na aula agora. Estou dando a liberdade de cátedra e estou exercendo a minha liberdade de professor. Então eu posso, sim, como minha liberdade pessoal de professor, falar coisas embasadas, argumentadas, que eu estou fazendo aqui. Argumentado, sim, está argumentado. Por quê? Porque é a experiência minha, é a experiência física minha. Não estou aqui negando uma realidade por odiar a realidade. Estou negando uma realidade, analisando uma realidade que é fato, é vigente, é real. Não estou criando fantasia. Estou metendo porrada por meter porrada. Entendeu? Não é essa a minha ideia. Não é diminuir a qualidade do negócio e ir contra o time, o meu time ser do contra. Não é isso. É que meu time não está jogando. Eu não estou contra o time. O time nem entrou em campo. Entendeu? Nem entrou em campo. Como é que eu vou estar contra o time se o time não existe? O time é os alunos. O time é o governo. O time é a coerência. Eu falei isso de maneiras diversas em todas as aulas que eu dou no Contra a Turma. Eu vou repetir isso aqui várias vezes. Cada vez que eu repito diferente uma da outra, é engraçado. Se você estiver ouvindo isso aqui, você vai ouvir isso várias vezes. No caso do YouTube, né? Se for um ouvidor de lá, um telespectador de YouTube, vai ouvir isso várias vezes de vários jeitos diferentes. Mas é a mesma coisa. Surreal. Muito divertido. Agora vamos para o conteúdo. Cortar o Educam, compartilhar o Tela e bora lá. PDF, PDF. Mapa mental, mapa mental. Só dá um tempo aí que eu vou bater um Google aqui. Mapa mental, mapa mental, mapa mental. Está aqui, porque eu pesquisei na aula passada para os alunos da aula passada. Consolidando o mapa mental no Wikipedia. Que é um mapa mental de pessoas. Esse esquema aqui que nucleia uma ideia central, um ponto de fuga. Esse ponto de fuga, ele dá vazão para ramificações segmentadas e orientadas. E normalmente deixam o comportamento cognitivo, pode dizer assim, o comportamento cognitivo, organizado. Mapa mental, os benefícios, visão geral. Fácil memorização, simples, rápido, divertido. Trabalho em equipe, compartilhação, colegas, colaboração, produtividade, mais eficiência, intuição, planejamento, projetos, objetivos, estratégias, criatividade, ideias, inovação, pensamentos, raciocínios, tal, algo do gênero. Então, temos aqui um mapa mental, sempre um ponto de fuga central. O ponto de fuga é a palavra. A palavra é engrandecida pelas características que otimizam a sua manifestação, a sua consolidação. Então, você tem tudo aqui elementos que consolidam. O que significa? O conceito mapa mental. Um conceito mapa mental que descreve uma eficácia, efetividade e mão na massa uma realização de um próprio mapa mental. E aí tem benefícios, colaborações, produtividade, criatividade, planejamento e todo o resto. Desdobramento que descreve a essência de um mapa mental. Eu tinha um outro negócio que eu queria mostrar pra vocês, que eu joguei num site aqui. Não era Wikipedia, não era Wikipedia. Era um outro site que eu joguei pra outra turma. Era tu? Não era tu também, meu filho? Não era tu. Eu lembro que eu lancei aqui, mas não lembro onde. Ah, esse aqui. Esse aqui é legal. Pra explicar com detalhes. Pera aí, se eu limpar o óculos que tá sujando minha lente. Eu esqueci de pegar água, eu tô morrendo de sede. Manta. Vai sem água, né? A garganta tá zoada. Lásque-se. Tá aqui, como fazer seu próprio mapa mental? E pra que serve essa técnica? Vou bater um copiar, colar. Sugiro que vocês vejam esse site. Combinado? Temos aqui como fazer arroz. Temos aqui uma menina lesionada. Meio... Foi pro hospital. Colaram tudo a testa dela com grampo. Tá tudo bem, ela sobreviveu. Tá tranquilo. O cérebro dela não pulou pra fora. Não teve nenhum tipo de sequela. Ela tá viva e bem. Hoje ela tem 35 anos e é mãe de 3 filhos. Então aqui temos... Da quem criou o mapa mental? O mapa mental de Buzan. Buzan é o cara que criou a buzina também. Por isso que o nome dele é Buzan. Então ele criou o mapa mental e a buzina. Buzan criou um modo de racionalizar. Ou de raciocínio lógico. Que é muito utilizado para os estudos. E por estudantes. Ele criou isso aqui na Guerra Fria. E ele é gringo. Provavelmente ele é inglês. Então tem aqui. Assista o capítulo dele. Que ele faz isso. Vamos ver o capítulo dele. Vamos ver o capítulo dele. O capítulo dele é um vídeo do YouTube. Que eu vou colopiar... Use your head. Tony Buzan. Your mind mapping vector. Temos aqui o Tony Buzan. Tony Buzina. Ele está aqui. Vê lá quem é o peãozinho. Vê o videozinho. Faça anotaçõezinhas. Crie uma compreensão pragmática de Tony Buzan. Tony Buzan. Tony Buzan. Esse é o Tony Buzan. Aqui é o Tony Buzan. Tony Buzan tem até uma página na web com o nome dele. O cara é fodão. E até é japo o negócio. O cara é japo mesmo. Ué. Por que é japo? O cara é japo também? O cara não é japo. O cara é glazeman. Tem japo aqui. Eita porra. Bom, enfim. O japa gosta do mapa dele. O China também. Então, o China e o japa gostam do mapa. E o Buzan, mesmo se no gringo, é aceito no ciclo de intelecto oriental. Tony Buzan. Tony Buzan. Olha que bacana. Esqueci de fazer esse negócio com a classe anterior. Mouse para ir. Com a classe anterior, pequei com vocês. Pequei, pequei, pequei. Aí tem essa técnica que expande palavras-chave relacionadas ao tema central. Para as laterais das páginas. Isso é um mapa mental. Então, temos aqui um... Lançou o livro. Ele é um cara com amorzinho. Tem aqui a explicação adequada no YouTube. Que eu vou colar também para vocês lá. Em dois minutinhos só. A explicação singela. Singelinha. Simplinha. Aí também é outra matéria de apoio para vocês. Para fingir que estou dando aula. Travou aqui a gravação do timer. Porque essa porcaria de programar é um azarento do caramba. Mas eu vou dar aula para vocês até... 16h50. Daí depois é plantão de dúvidas. Então, eu tenho na minha memória aqui o timer. Porque... O mapa mental do timer. Porque essa budeguinha aqui. Ele é bugadão. É bugado para cacete mesmo. Muito bugado esse negócio. Aí copiei também o negócio do mapa mental do Buzan. Para vocês terem uma ideinha. Aí tem aqui a descrição de como você aprende o mapa mental do Buzan. Adquira de vocabulário. A historinha dele. Tem tudo aqui bonitinho para vocês... Para vocês fazerem. Tem aqui outros exemplos gringos para vocês. Aprender outras... Outras variações do mapa mental. E outras possibilidades. E banco de palavras. Business planning. Aí tem um monte de coisa gringa aqui. Com palavras em inglês. Eu estou com sono. Então, estou falando mais devagar. Estação do ano. Olha que legal. Nuvem. Comida e bebida. Lugares. Verão. Chique, né? Planejamento do meu verão. Onde eu vou comprar roupas. Comer coisas. E visitar lugares. Chique, né? Então, temos aqui o mapa mental. Que eu vou jogar aqui para vocês também. Eu sou um... Interiado. Que ama links. Pega aí os seus links para vocês. Pega os links. Amarra o link. E é isso aí. Então, tem aqui quem é Tony Buzan. Membro do Mensa. Que é uma sociedade secreta de... Nazista. Brincadeira. A sociedade secreta de... Mormon. Mormon. Nem sei o que é Mormon. Menos a Brasil. Ah, é brasileira, né? Nem é Mormon. AutoCay do Mundo. Olha lá aqui. A Ruancia. Menos a ser maior e mais antiga. Sociedade de AutoCay do Mundo. Com mais de 1.500 membros. Eu não estou nela. Eu sou um bosta. Ela junta jovens brilhantes. Jovens purpurina. Ela junta a galera que faz fotossíntese também. E é bacanudo, hein? Bacanudo. Joga tênis, golfe e... Pimbolim na cidade de Mensa. Beleza? Se você tem o QI a 100-120, você pode entrar nela. Daí você vai na voadora lá e vira um profissional dos QI. Os quem indica. Quem indica. Não vou colocar esse link lá. Então, aí o Buzan tem uma carreirona. Uns 15 livros. Uma família. Uns amiguinhos. E esse é o Buzan na adolescência. Ele era vagabundo. Brincadeira. Ele era universitário. É que ele falando o AI. AI é olho, tá? Então, o Buzan. O vizinho também é parente dele. Conhece ele. Conhece esse cara aí. Ele é muito gente boa. Ele faz viagem pelas mentes. Ele transporta informação pelas mentes. E ele sabe fazer a mente na matéria. Ele desenha a mente no papel. Beleza? Então, tem vários estudos que mostram a mente no papel. Mente no papel. Vocês lêem aí. Porque eu não vou deixar vocês lerem agora. Eu vou vocês lerem depois. A mente no papel. Ela garante isso aqui. Que eu vou bater cópia e colar também. Porque eu estou com preguiça de ler. Então, tem a mente no papel e a mão durante as aulas. E é isso aqui. Estudo em aulas online. Ações de mão. A mão ajuda no aprendizado. Se é um tema sub-tema. Esse tubo de tema é um sub-tema da mente. Você anota com a mente e a mente anota no papel. Então, tem toda uma lógica aí para você aprender. Mente, papel. Papel, mente. Beleza? Então, tá aí. Aí, ele fala das vantagens. Da maconha. Da droga na cocaína. Anotações. Defina o tema principal, que é a palavra-chave. A palavra-chave, por exemplo, arroz. Aí, você faz o quê? Elenca sub-tópicos principais junto ao tema principal. Arroz. É um alimento. O que você faz com ele? Refoga, cozinha e tempera. Preparo do alimento. Preparo do alimento. O que você faz aqui, então? Refogar, constitui-se por elementos circundantes. Cozer, constitui-se por elementos circundantes. Tempero, se constitui por elementos circundantes. Ampliam o conceito inicial. Esse conceito aqui não é mais arroz cru, tá? Porque arroz cru não é refogado, nem cozido, nem temperado. Isso aqui é arroz para comer. Isso aqui é preparo do arroz. Você faz um desenho. As etapas e as palavras-chave são orientadas. Temos aqui o refogar. Desenho temático do cascão. Cadê essa bolinha? Desenho temático da copinha d'água. Desenho temático do cozinheiro. Você tem aqui a ordem de efetivação dos elementos. O arroz, para ser adequadamente produzido como um alimento culinária. Primeiro é refogado, depois cozido, depois temperado. Refogado, cozido, temperado. Refogado, cozido, temperado. Refogado, cozido, temperado. Refogado, cozido, temperado. Você refoga, tempera e cozinha. Não, refoga, cozinha e tempera. É isso aí. Resumindo, é isso aí um mapa mental. Aplicativos para mapa mental. Tem o Canva e o Mindmaster. Eu já passei isso para vocês, meus filhos? Então, já foi, né? E o Mindmaster. Mindmaster. Mindmaster, acho que não foi. O Canva já foi. Eu vou clicar no Mindmaster. Mindmaster, Mindmaster. Isso aqui é, tipo assim, o Mestre dos Magos. Na verdade, mas da mente, né? Só para vocês aí darem uma olhada no link também. Eu não vou ver não, porque eu estou com tédio. Com a garganta estourada. Então, é isso aí. O que você achou desse negócio? Achei bonito, achei gostoso, achei lindão. Ótimo. Isso aí, isso aí. Aprendi a cozinhar arroz no mapa mental do Buzan. Fiz um arroz gostoso, arroz bom, arroz integral. Isso aí, Buzan. Agradecido, Buzan. Então, voltando para o PDF. Vamos ver o PDF. Na parte inicial, ignora. Não é relevante. Não é relevante. Vamos ver a explicação do livro didático do Pei, sobre como o mapa mental é constituído. Ele fala o seguinte. Sorzinho, meu amor do coração. Para essa atividade proposta, é importante apresentar para os estudantes o mapa mental, mostrando como ele se assemelha e se diferencia dos esquemas e do mapa conceitual. Temos as diferenças e semelhanças entre o mapa mental e o mapa conceitual. Aqui, o mapa mental é um registro de ideias. Ele registra informações e dados de pensamento. E é mais simples que o mapa conceitual. Ele é um registro de ideias, mas ele é mais simples. Ele registra informações e pensamentos na mente. E também no papel, quando você joga o papel. Mas ele é mais simples que o mapa conceitual. Por quê? Porque ele tem um tema principal centralizado. Não é segmentado em momentos, cadências, segmentos. Não é a hierarquia. O tema é como um mapa conceitual. No mapa conceitual tem um progresso. Um progresso hierárquico, onde uma tarefa sobrepõe a outra. O mapa mental é apenas uma utilização de expansão do tema central. O tema central, no caso, é aquele que está no meio. Também é o quê? Ele é um registro de ideias, mas ele também é um semelhante ao esquema. Por que ele é semelhante ao esquema e ao mapa conceitual? Porque sim, porque registram ideias. Ambos registram ideias. Tanto o esquema, quanto o mapa conceitual, registram ideias. E essas ideias são o quê? Dados e pensamentos. Informações também. Ele é diferente do esquema. Por quê? Porque ele apresenta figuras. Como, por exemplo, a ludicidade dos saizinhos. Ou a ludicidade da letrinha bonita. E ele auxilia na aprendizagem. Ele é mais pedagógico, pode dizer assim. Ele é mais ilustrativo. Ele é menos mecânico. Ele é mais bonitão. Ele é mais visual. E não possui palavras ou frases de ligações. Porque ele é mais simples. Ele não tem conexões diretas. Ele tem apenas um central que conecta tudo e vai dando uma ramificação mais simplificada. Vamos ver em prática como o mapa funciona nos próximos exemplos. Monomassa. 2.3.1. Monomassa. 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 Meu Deus, meu negócio tá uma merda. Ah, é. Minha garganta não tá salvando nada. Dá um tempo aí pra eu respirar um pouco. Eu já tô sem água. Então eu vou parar de falar por um segundinho. E agora eu vou parar de falar nos comentários. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já deu pra descansar um pouco. Continuando então. Mão na massa, depois você pausa dramática. Agora que você já sabe as diferenças entre o mapa conceitual e o mapa mental, porque eu fiz nas coxas, mas você sabe, porque você é genial, você entendeu? Você é parte daqueles membros de QI alto. Realize a atividade a seguir, tá? Sobre sua rotina de estudos. De acordo com o que viu nessa situação de aprendizagem 1, volume 1. Se for necessário, visite o caderno de orientação de estudos, volume 1. Ela fala comigo, nessa atividade, para essa atividade, é importante relembrar como os estudantes... Como estudante que foi abordado na situação de aprendizagem 1, lá pra cima, situação lá de cima, a fim de ajudá-los a completar o mapa mental proposto. Isso facilita o entendimento e estimulará todos sobre a importância e a participação nas aulas de orientação de estudos. Minha rotina de estudos. Aí você vai preenchendo as lacunas. Que levam a conclusões. Leva a orientações. Eu não vou preencher isso aqui, vocês que se virem. Vocês que estudam sozinhos, vocês que leiam tudo, vocês que desenvolvem a técnica. Eu não tô com saco ou com energia pra debater essas coisas. Eu tô cansado. Como vocês podem ver, eu estou saco cheio. E seguindo. Fazendo o seu próprio mapa mental. Temos aqui a última página, que é essa aqui. Agora que você já sabe as diferenças e as semelhanças entre esquemas, mapa conceitual e mapa mental, então fazer o seu mapa mental. Como aquela figura acima. Escolha um objeto de conhecimento de matemática. Na verdade, eu sugiro que você escolha outra matéria, porque matemática é um pé no saco pra fazer isso. Faça um mapa mental sobre ele, lembrando-se que isso facilitará o seu aprendizado. Depois que você fizer esse mapa mental, compartilhe com seus colegas, disponhando o mural da sala de aula. Mentira, eu não preciso dessas coisas. Essas coisas é tudo encheção de linguística, que não existe na aula online. Esse mapa mental poderá ser feito com uma folha sufit ou cartolina. Use e abuse da sua criatividade. Professor, incentiva a participação do repertório dos estudantes com a videointrodução mapas mentais. Primeiro da classe, disponível em YouTube, acesso em 2 de março. Eu vou ajudar o amigo aqui e vou compartilhar com vocês. Vejam o videozinho bacana de 36 minutos sobre a indicação do texto aqui, do peãozinho aqui que indicou o texto, indicou o vídeo, indicou as coisas. Colhado, copiado e colado aí, colhado aí, pra vocês... Opa, não é isso aqui também. Isso aqui é isso. Ah, tá, isso é legal. É isso aqui. Não, não é isso aqui também. É isso aqui. Então, acesso em 2 de março de 2021. O que acontece depois que eu fiz isso, professor? Depois você fez a atividade que eles pediram pra você ir nas páginas acima, de criar um mapa mental, compartilhar com os amigos, criar sufit, cartolina, fazer uma dancinha bonitinha no TikTok, publicar no YouTube, ganhar view, ficar rico e comprar Tesla. Porque se você fizer tudo isso, o que você faz? Aí você me elogia. Melhor aula do mundo, professor. Obrigado. Vou te dar 2 mil reais de lucro. 2 mil reais só. Preciso de 2 mil reais que você me dê. Quando você for dono das tesas, isso é troco, né? Você ganha isso aí em um segundo de investimento bancário. Você pode me dar 2 mil reais que eu fico feliz por ter ensinado você. Beleza. Vamos rever os conteúdos antes de avançar. Vamos rever os conteúdos antes de avançar. Estamos revendo os conteúdos antes de avançar. Beleza. Já vimos os conteúdos antes de avançar. Então, passamos pelo conceitual, passamos pelo mental, passamos pelos esquemas, passamos por tudo. Estamos avançando, estamos chegando no horizonte de eventos. Essa hora de avaliar é a mesmíssima merda que eu fiz antes. Eu li isso aqui na atividade passada. É a copiar colada uma coisa que pareceu lá pra cima. Não vou dar a sala de novo. É uma aula de perda de tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler com vocês? Não, não vou. Porque a gente já leu isso aqui tudo. A gente deu uma panorâmica com essas coisas. Já está tudo apresentado adequadamente, contextualizado. Vocês já viram essas coisas. O PDF está com vocês em mãos. Vocês podem fazer de novo. Pode fazer tudo que puder, que quiser, que desejar. E ponto final. Eu não estou com o saco. Não quero falar de competição socioemocional. Não quero falar de atividade. Não quero falar de nada. Não quero nem fazer autoavaliação. Com essa bodeguinha aqui de interesse. Se você se autoconsidera bom ou ruim, ou às vezes. Quais as orientações. Crítica do professor. Crítica da matéria. Crítica interna. Crítica externa. Crítica isso. Crítica aquilo. Sugestão de elaborar novas aprendizagens. Sugestão, no caso, para mandar sim. Eu quero que você mande. Se quiser mandar, manda. Pode mandar e manda no chat. Agradeço muito se conseguir. Bibliografia e blá, 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 blá. E aí a gente vai para a situação de aprendizagem 3. Limites do tempo e infográfico. Quando a gente vai para essa atividade? Semana que vem. Por que semana que vem, professor? Porque eu não estou com um saco de avançar na matéria. Eu travei aqui na aula anterior. Na classe anterior. Então eu parei aqui. Então essa situação de aprendizagem 3. Linhas do tempo e infográfico. Ignora por enquanto. Ignora. Não existe, tá? Vou aqui cortar o compartilhamento. E abrir a câmera. Temos agora, se eu não me engano, 10 minutinhos de aula. O que eu vou fazer com vocês com 10 minutinhos de aula? Não sei. Eu tive uma vez que eu joguei xadrez com a galera. Levei um pau. Fui lá brincar de xadrez num site aí. Eu apanhei da máquina. Foi vergonhoso. E eu não quero fazer de novo, que é muito patético. Então eu vou ler mangá. Estamos aqui lendo mangá. Para não mexer nas coisas aqui, porque está gravando a tela, tá? Está gravando com o BS, então. Pessoas, eu vou ler mangá para a gente. Vou ler em voz alta. Mangá é esse aqui. I am a Hero, da Panini. É o primeiro volume de, se eu não me engano, 22 volumes. 20 e poucos volumes. Começo do fim. É o mangá de Apocalipse. É de zumbi, se eu não me engano. E esse aqui é o protagonista com o seu rifle. Gun, né? Uma shot gun. Uma 12. Calibre 12. E eu estava lendo ele aqui. Um pouquinho. Marca a página aqui. Está valendo ele. Bem no começo. Bem no começo. Bem no começo. Ele traz para frente, não. O mangá. E eu não conheço a obra. Eu vi o filme dele live action, se eu não me engano. Quase certo que eu vi. Marca a página. Eu vi quase certo que eu vi o live action dele. Mas o live action dele é diferente um pouco. Porque ele tem começo, meio e fim. Ou pelo menos começo. Não, fim e fim não tem. Porque a história fica aberta. Mas ele dá um bom desfecho. É um filme bom, na verdade. É um filme bem legal. E eu não sei o quanto ele é parecido ou diferente do filme. Porque o filme ele não vai adaptar. Sem página a página. E tal, e tal, e tal, e tal. Eu comecei a ler o mangá. Eu achei o cara, o protagonista, extremamente excêntrico. É quase insano mesmo. O apartamento ele é louco pra caramba. Tem umas coisas estranhas. Na verdade, ele vê pessoas. Ele interage com fantasmas. Algo, a próxima a isso. Ele é bem loucão. Ele é fora da caixinha. Ele tá aqui interagindo. Com os personagens aleatórios. E aí eu parei numa parte interessante. Ele tava ouvindo o rádio. Vendo o comecinho, vendo o comecinho. E aí aparece um peãozinho debaixo da mesa dele. E assusta ele e tal. A cama dele, na verdade. E ele fica tudo assim, né? Caramba, que coisa. Ele chega e fala o seguinte, ó. Maldito. Por que me assustou, né? Aí tem um saco de pancada que ele tem na casa dele. Sei lá por quê. Porque ele soca alguém. É violento, né? Tipo passivo-agressivo. Tem um saco de pancada aqui. Ele fala o seguinte, ó. A culpa é sua por contar histórias de terror durante o trabalho. Tipo um amigo do trabalho dele. Ele é mangaka, né? Ele é assistente de mangaka. Assistente de mangaka. Ele é desenhista. Aí ele fica... É provavelmente um cara que conta piadas. Piadas não é. Histórias de terror no trabalho. Ele tá assustado e traumatizado. Desgraçado. Por que não fala só das apresentadoras? Quem são as apresentadoras? São as apresentadoras do telejornal. Ele tem uma trama aqui. Ele fica ofendendo as apresentadoras do telejornal. Falando que elas não têm informação. Falando que elas são superficiais e tal, e tal, e tal. E ele fica bravo com o amigo dele que não fala delas, mas fala de histórias de terror. E deixa ele meio paranoico, completamente doente. Em relação a essas assombrações que estão invadindo a casa dele e a mente dele. E aí tem as notícias no rádio, né? Próxima na música. A maldição de Haku Yamasaki. Toque, toque, toque. Martelo e prego. Eu dou risada debaixo do assoalho. É isso que o rádio tá dizendo. É uma farase do rádio. Aí ele fica, nossa. Tal e tal e tal. Com a posição estranha aqui na cama dele. E tô ouvindo, né? Que coisa estranha é essa? É música? Isso é conto de terror, né? Ele é todo loucão aqui. Ele é muito excêntrico esse cara. É muito excêntrico. Ele é um otaku bizarrão. É, pode dizer assim. Aí ele vê as horas no relógio dele, na TV. E vê que é três horas. Acho que é três horas da madrugada. E é três horas da madrugada. Reflete o horário das maldições, né? As assombrações que aparecem no Japão, né? Elas têm um horário fixo para aparecer. Elas são, tipo assim, contratadas. Pode dizer assim, né? Contratadas é péssimo. Elas têm um horário que é o horário das maldições, né? É três horas da manhã. Ele fala... Namo Amidabutsu. Comece a rezar aqui. Namo Amidabutsu. Namo Amidabutsu. Namo Amidabutsu. Namo Myokorangekyo. Mantra budista. Ele tá falando esse mantra budista. Boa loja de conveniências. Tem as lojas de conveniências no Japão que são abertas às 24 horas, né? Ele pode sair na madrugada mesmo que não faz mal. Aí ele vai lá. Ele olha para o... Para o bagulho da porta, né? Que é aquele espelho mágico lá. O visorzinho. E vê uma mulher estranha do outro lado. Aí ele fala... Um fantasma. Namo Amidabutsu. Namo Amidabutsu. Eu rezo todos os dias pela minha avó. Namo Myokorangekyo. Namo Amidabutsu. É o nosso protagonista falando. Aí ele olha para o relógio. Ainda é três e cinco. Não passou. Nem um minuto. Ele fala. Aí ele olha para a pia dele. Ele olha para a pia pinga. A pia pinga. Uma piada coisa, né? Não lembro qual era a lógica desse negócio. Tem um conto infantil sobre isso. Não lembro. Aí ele olha para a porta e... Não escuto nem o barulho dos carros. E olha que moro do lado de uma rodovia. O tempo parou. Ele se sente paralisado no tempo. E continua assombrado. Completamente delirando. Com braços e corpos e partes de oucais ou assombrações. Invadindo a cama dele. Invadindo a janela dele. O tempo inteiro. Aí ele tenta ligar o celular. Ele pega o celular e liga o celular. E tecla lá. A Teco. Ele fala. Ela deve estar dormindo. Tinha um bico hoje. Teco deve ser alguma amiga ou... Enfim, colega de trabalho, né? Ela deve estar dormindo. Tinha um bico hoje. Casa... Mãe... Tetsuko Kurokawa. Contatos mais usados, né? No celular dele. Ele olha o celular com cara de desesperado. Não posso fugir. Aí ele tem um arrepio na nuca. Um arrepio na nuca. E entendi. Entendi. Ele está se sentindo extremamente amaldiçoado por entidades sobrenaturais. Que estão na porta dele agora. De acordo com o aderir dele. Observando ele. É um mangá bem assim. O cara parece que está com êxtase na veia, mano. O cara está loucão, mano. Mas beleza. É interessante essa apresentação de personagem. Aí ele olha para as prateleiras dele. Tem os livros na prateleira. Da direita para a esquerda. Saruman. Até um macaco consegue desenhar o mangá. Kumanoputaru. Homúnculus. Homúnculus é um mangá famoso no Japão. De surrealidade, né? Onde a pessoa tem a trepanação. Que é furar o cérebro dela. Fazer um buraco no crânio. E isso dá a ela visões e percepções mundanas diversificadas. É um mangá interessante. Mas é zoado também. É meio punk. Porque não está muito sentido, né? Bem sem noção. Esse do macaco consegue desenhar. Eu acho que é uma coisa mais de zoeira mesmo. Para dizer que qualquer um desenha. Aí ele pega e o moleque assombração pergunta. O que você está fazendo? Ele fala. Um círculo mágico. E o moleque assombração fica. Nossa. Aí ele pega os mangás de Sami Nakagawa Sensei. São um refúgio para abrir. Quem é Sami Nakagawa? Acho que é o cara que fez homúnculos. Os mangás de Sami Nakagawa é o refúgio dele. Que interpretação mais peculiar? Acho que é o comentário dos fantasmas. Os livros didáticos também são bons. São sérios. Mas tem um que... Mas tem um que de humor. Sociedade me faz do medo também. São sérios. Mas tem um que... Tá. A tradução é estranha, Panini. Pelo amor de Deus, hein? Um que de humor. Ah, tá. São sérios, mas tem um que. Que com acento de humor. São sérios, mas tem um que de humor. E sua seriedade me afasta do medo. Ele está em completo desespero aqui. E o álbum de formatura. Também o álbum de formatura do colegial dele. E do genasial. Do genasial e do colegial não servem. Mas o do primário ainda está cheio de sonhos e esperanças. É o que ajuda. Ou seja, o colegial e o fundamental dele foi um pedaço de bosta. E o primário foi um lugar saudável, lúdico e blá, blá, blá. Álbum de formatura da turma de 1985. Quando ele estava no... Provavelmente no primário. Colocando-os em distâncias iguais, meu círculo estará completo. É o que ele fala. Enquanto faz um círculo no chão com os livros. Depois vem meu trunfo. Trunfo. Meu trunfo. Qual o trunfo dele? O trunfo dele é... É a estante? Ah, não. Ele tem uma porta secreta na casa dele. Com um compartimento secreto. Ah, o cofre dele. Tem um cofre na parede. Ele puxa a estante. Estante legal. A estante dele é móvel. Bacana, bacana. Legal. A minha não é. A minha é só tentar puxar. Ela quebra. Ele vai lá. Abre o cofre. Se tem uma desvigilância. 24 horas. Ele pega uma chave. Ele entra num cadeado. Ele abre o cadeado. E aí ele... Strava a porta. E pega a shotgun. Eu vou colocar o dedo no gatilho. Ele pegou a doze dele, mano. E engatilhou, velho. E pôs o cartucho e mirou. Bacana. Bacana, bacana. Ele tem um cofre aqui. Uma espécie de recipiente. Um armário. Acho que é um armário. Atrás da estante dele. Ele... É o trunfo dele. Ah, shotgun. Chique, hein? Ele é... Ele é um atirador. Eu lembro do filme. Ele é um atirador mesmo. Ele é um atirador de esporte, né? De disco. Atira em disco. Com a shotgun. Diz que ele atira muito bem, parece. Aí ele vê. Com a shotgun em mãos. Shotgun de cano longo, né? E vê que não tá carregada. Não sei que tava. Não tá, não. Ele desarma a arma, né? Deixa ela desmontada. Mais ou menos montada. Senta em volta do círculo de livros. Com a arma na mão. E engatilha. Não, deixa no mesmo lugar. Deixa no ombro. E aí se perguntam... Perguntam pra ele na TV dele. Que é provavelmente um fantasma. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô bem. Na verdade, quem tá tudo bem é ele falando com ele mesmo. Como se fosse falando com a mente dele. E o reflexo no espelho. O reflexo na TV dele. É meio que a voz interna dele sendo representada na TV. Que louco, mano. Aí ele lá no... Tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô bem. Tá tudo bem. Tá bem loucão, mano. Tá tudo bem. E... Eu sou um herói. Tá tudo bem. Eu sou um herói. Matou a pau, hein. É o título do mangá. I am a hero. Puta da hora, cara. Puta introdução divertida. Interessantíssimo. Essa é a arco de personagem. Eu sou um herói. Aí ele chega no... Eu sou um herói. E abre o livro aqui, né. O... O livro de primário dele. E lembra da infância. Lembranças da excursão escolar. Eu sou um herói. Eu tive uma infância. Eu era uma criança feliz. O tarco de personagem da hora, mano. Aí ele vê aqui a galera. Os professores. Os senpais. Os velhinhos, né. E ele fica sentado meio que... Em meditação. E depois... As quatro horas. Depois de uma hora meditando... Umas coisas estranhas acontecem. Mas eu vou parar por aqui. Porque... Já deu tempo da aula. Suspense. Olha que legal esse mangá aqui. Comprem pessoas. É interessante, cara. Bacana o arco de personagem inicial. Então vocês aí do YouTube... Da... Da aula fora da caixa aí. Virou um pouco de... Da review de I.A. Hero. Enquanto termina a aula aqui de orientação dos estudos. E ainda três minutos. De acordo com aqui. Com a gravação. Mais o tempo do... Do cronômetro aqui. Já deve estar próximo de bater já. Como eu comecei atrasado. Então faz parte. Três minutos a mais. Mas eu vou acabar adiantado até. Então não vou adiantar mais. Não vou ficar lendo o mangá mais. Vou aqui fazer o plantão de dúvidas. Então eu vou cortar a gravação. Perdão. Mas tava até interessante, né. Debater do mangá. Tava legal. É interessante mesmo. Mas vou cortar pra vocês. Para de contar a história. E brigadão pessoal do YouTube. Do UBS. A presença. Obrigado pessoal. Que se alguém ouviu aqui por milagre. Essa aula também. Da classe. Agradecido. E até breve. Falou Zé. Finalizando a sessão. Falou galera. E brigadão pessoal do YouTube. Falece. Falou também. Até a próxima.